A gente ficava parecendo com a capinha assim. Eu nem mexi. Já desliguei, já liguei. Aqui o pessoal joga a moeda e faz um pedido. A gente me filma. Filma você de novo? Blood Tower, 1225. White Tower. É o blood, não sei o que. É para entrar lá? Mãe. Oi. Aqui tem buracos para botar. É. Taua. 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 ição. Tau. Nitinho. Da rainha Olha as gargulhas Olha o que estão fazendo Aqui é onde ficam as joias da rainha Olha o que estão fazendo Espera um pouquinho filha Olha agora por favor, por favor Olha lá, ele roubou a coroa filha De quem? Da rainha Quem é? Por quem é? Não sei Ele estudou fazendo um teatrinho aqui Não sei O que vai ser sem rica? Ele foda muito Sim Achei 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 Um A CIDADE NO BRASIL E o que ele vai fazer agora? Muralhos Vamos andar lá, Juju?